Galera, o sorteio dessa carretilha aqui e daquelas outras duas de prático, qual dia que é? É dia 30 desse mês de junho, presta atenção, pra você concorrer a essa carretilha, você do outro lado que tá me assistindo agora ó, você nessa tela aí, você pode ser o ganhador dessa carretilha aqui no dia 30. Pra você concorrer, primeira coisa que você tem que fazer, vem aqui embaixo, já clica no joinha aqui, vem aqui, clica no joinha, fez isso? Compartilha o vídeo ou no Facebook ou se não no WhatsApp, tem que compartilhar o vídeo, beleza? E depois comenta no vídeo, quero ganhar, eu quero ganhar, beleza? Feito isso, muita gente já fez, se você já fez, quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar. Compartilha parça, não esquece do like, é nóis? Vamos pro vídeo aí. Ih, tem mais duas carretilhas, hein? Presta atenção, mano, você pode ser o ganhador, você é do outro lado dessa tela, é nóis? Essa aqui é da hora, essa carretilha, hein? Você pode ganhar, hein? Vamos para o vídeo, é nóis, tchau. Deixa o like, não esquece, é nóis. Ó, só os aonde. Sabe galera, vocês já viram aí do sorteio rapidinho falando, né? Só que essa aqui, pra quem tá assistindo aí os vídeos, sabe que eu não perdi essa aqui ainda, ó, pode ver, é a mesma. Já cortei vários com ela, Pipa Morcegão, do Pipa Combate. Só que, ó, a Pipa é de guerra. Olha o que aconteceu. Já rasgou ela aqui, ó. Pra ela não rasgar no alto, o que eu vou fazer? Eu vou colar ela aqui agora. Chega aí pra vocês verem o jeito que eu colo ela aqui, ó. O Zic acha... Ah, não. Tem que ver que é ruim achar a ponta dessa negócio aqui. Vou colar rapidão, galera. Tô colando a raia aqui, Fih, calma aí. Ó, galera, vou colar aqui da hora. Ele não vai pegar na rabiola, que é essa aqui, né? O cara aí tá gritando que vai pegar na rabiola, não vai pegar na rabiola. Desfocou? Também desfocado? Não, não. Suave. Tá suave? Galera, o cara tá falando que vai pegar na rabiola. Só que ele não sabe, é que essa aqui não tem rabiola. rabiola que é só meu cachorro, rapaziada. Ó, grava aqui, parça, grava aqui. Ó. Lecote do céu. Vixi, já embolou. Show, 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 show. Ó, tem um aqui também, ó. Vem que perda. Aí, ó. Tem um aqui também. Já vou cortar aqui. Galera, tá no grau, velho. Chega aí, mano. Eu já erguei essa pipa aqui, não sei quantas vezes. Ó, tecnologia do... Do... Como é que é a mesma tecnologia dela? Da uva amassada da Itália. É nóis? Galera, agora chegou a hora. Cara, eu não perco essa pipa aqui, já faz, eu acho que três dias que eu tô com ela. Ela vai durar aí mais 90 dias. Porque eu não, mano, esse pau eu não vou perder ela. Só que agora, esse que tá aqui no alto, vou tentar fatiar ele. Fatiar, se ele não tiver chicotinho, né? E galera, vou mandar um abraço pra todos os filhos de Abreu. Aqui tá o João Vitor. Chega aí, João. Filho do Hugo, do Vitor Hugo. Vitor Hugo ou só o Hugo? É, Vitor. Do Vitor Hugo, né, cara? Vixi, ó, galera, nós tá gravando aqui na rua. Ô, o carro já saindo. Valeu, rapaziada. Eita, tem um no alto, segura aqui, parça. Tem um aqui no alto, ó. Tem um aqui, galera, ó. Ergueu aqui, ó. Ó, ergueu aqui, ó. Tá vendo lá, meio longe, ó. Olha aqui, galera, ele vindo. Uuu, louco, mano. Esse aqui tá no alto. Ó, o que eu vou tentar tirar ela é esse aqui, ó. Ó, vou tentar tirar ela é esse aqui, ó. Vamos ver, meu parceiro. Vamos ver, vamos ver de quem que é. Chega aí. Pra depois não falar, digamos. Você cortou, cortou o molequinho, mano. Olha lá de quem que é, lá, ó. Não vai trabalhar, não. Vai, Barça, aparece aí. Não vai chorar depois, não. Olha lá, olha lá, quem que é, lá, ó. Não vai chorar depois, não. Olha lá, ó. Cheio de gracinha, Pinho. Vai ser, vai ser fatiado, Barça. Olha lá, ó. Fez o maior depois de você postar. Vai, olha o que você piquei ali, Léo. Ô, louco, Barça. Não acredito que você falou isso. Mano do céu. Agora eu vou fazer, fatiar, mano. Tentar fatiar esse... Ô, leva lá, por favor. Leva lá, leva lá. Será que é fatiar? Será que é fatiar? Eu vou fatiar, mano. Leva aí, leva. Eu vou fatiar. Olha aí. Olha a churrasqueira ali. Vou fazer um churrasquinho daqui a pouco. Olha o dele lá no alto, lá. Aqui tá a tecnologia, galera. Agora é a hora. Já faz três dias que eu não perco esse pipa, hein. Já deixou seu like aí no comentário do vídeo? É nóis. O ventão tá muito forte. É nóis. Aqui, galera, ó. Já tá no grau aqui, ó. Ora, já tá no grau. Onde que eu colei aqui, ela, ó. Agora é a hora, fio. O ventão tá forte. Três dias que eu não perco essa pipa aí. Segura aí, Jão. Opa. Segura aí, segura aí, parça. Agora é a hora. Agora é a hora, galera. Acompanha no vídeo aí, na moral. O negócio tá doido aqui, fio. Vai. O que é que eu vou dando um zoom aqui? Peraí, peraí. Você vai controlar isso aqui ou não? Hã? Você vai controlar? Não? Não, 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 não. Embreça aí, embreça aí. Hã? Embreça aí, embreça aí, embreça aí. O que é que eu seguro? O que é que eu vou controlando? Vai fazendo assim, ó, aqui. Vai fazendo assim. Galera, a minha já tá ali, ó. Olha que da hora que ela tá. Três dias que eu não perco essa pipa. Três dias. Só jogando aqui dentro de casa. Olha lá, aqui eu vou, ó. Ó. Aqui, ela, ó. Tem uma aqui atrás, ó. Tem a minha aqui, tem uma aqui atrás, ó. Vindo buscar. Ali, ela, lá, ó. Aqui, ela, aqui, ó. Aqui, ela aqui, rapaziada. Essa aí, já sei de quem que é. Essa aí, sabe de quem que é? Deve ser do Togura, essa aí. Ela tá mandando busca aqui, rapaziada. Mas não tô nem vendo, mano. Vou cortar aquela lá, ó. Só que ela mandou muita linha, né? Onde que ela tá lá agora, ó? Mandou muita linha ela, né? É nóis, rapaziada. Não dá nada, não. Vou mandar a busca lá. É nóis. Acompanha aí. Tá vindo na mão esse aqui, ó. Olha só ele aqui, ó. Onde que tá o meu aqui? O meu tá aqui, ó. Mas não dá nada, não. Agora é hora. Tô, parceiro. Segura aqui. Segura aí que agora é hora. Acompanha o meu aí, parça. Tá acompanhando o meu aí ou não? Opa. É, tá enxerga. Vai, caramba, mano. É, mentiu o drama, né, B? Nossa, moleque. Ai. Não, vai, caramba. Você chicou demais, né? Agora não vai. Ah, filha da mãe. Tem chicote não, pô. Tem não, não rir aqui não, Arda. Será que não tem chicote? Ah, ah, você acha que não? Tá os dois aí? Ah, tá os dois, tá os dois. Tá da hora. Ah! Nossa! Moça, mano! Ah, mano, vai cagar. Grava lá, mano, embora, mano. Grava lá, grava lá. Você é louco, mano. Não, três dias que eu tô com esse vipo aí. Tô meio relo hoje, mano. Você é louco. Não vira não, mano. Aí, na moral, não foi da hora que você pensei, não, parque. Grava o dedo lá. Olha o meu aí lá, embora. Olha o meu aí lá, embora. Grava lá perto da perda da arma, olha lá. Ó. Tá gravando na perda da arma, entendeu? Ih, já foi desceu. Vai rolando aqui. Olha lá o meu lá, galera. Olha o meu lá, mano. Mano, fiquei três dias com esse vipo, parça. Três dias que eu tava com esse vipo, galera. Cadê ele? Olha lá ele lá, ele indo embora. Flutuou. Aqui o dele, ó. Aqui, ó. Cortou pela rabiola, velho. Mas aí. Vai ficar assim não, parça? Você mentiu pra você? Filha da mãe. Ele falou que não tinha nada na rabiola, velho. Tá vendo, galera? Tá vendo? Ele falou que não tinha nada na rabiola. Ele falou que não tinha nada na rabiola, só que, ó. Eu vorguei outro, parça. Ele falou... Ele falou... Não. Na moral. Ele falou o quê? E aí, tipo, o cara falou que não tinha nada na rabiola, mano. O cara machucou a tão lá. Já era, hein? Não, não vai ficar assim não. Ó, isso aqui vindo na mão, ó. Cadê? Aqui, ó. Nada não, parça. É isso mesmo, eu vou gravar. Eu vou, eu vou erguer outro. Fica aí, galera. Eu vorguei outro já. Não vou tomar... Eu vou... Espera aí se eu não vou cortar ele. E vai ser pela rabiola também. Eu vorguei outro e vai ser pela rabiola, rapaziada. Cadê o dele? Olha lá o dele lá. Pera aí, eu vou pegar outro ali. Pera aí, rapidão. Pera aí, parça. Eu vou pegar outro ali, rapaziada. Vou pegar outro, galera. Ó o rabiola aqui. Ih, rabiola! O cara cortou na mão, rabiola. O cara cortou na mão, acredita? Não vai ficar assim. Qual que eu vorguei, galera? Aqui, esse aqui, ó. Esse daqui vai pro relo agora. Esse aqui vai pro relo. Esse aqui que vai pro relo, galera. Esse aqui... Ó o de gonaldo ali. Não vai ficar assim, mano. Galera, cadê o dele? O outro já tá aqui, ó. Ele cortou pela rabiola. É pela rabiola que ele vai ser cortado. É pela rabiola que ele vai ser cortado. Escuta o que eu tô falando. Eu vou falar até baixinho aqui. Ele cortou pela rabiola, parça. Cortou pela rabiola. Na humildade, ó. O pessoal aqui, ó. O Jão, ó. O pessoal veio lá de Beno de Abreu. O Jão e o pai dele. O cara assiste meus vídeos lá cortando. O cara... E vem aqui ver eu tomando relo, mano. Não, pera aí. Eu vorguei o outro aqui, ó. Entendeu? Não, não vai ficar assim, não. Você é louco. Calma aí, rapaziada. Ó, olha a minha rabiola aí que tá. Vem aqui perto. Olha a minha rabiola aí que tá. Não vai ficar assim, não. Calma, Vivo. Eu vorguei o outro. Verguei o outro pra me cortar. Pra eu cortar é baralho. Com a rabiola aqui. É, não. É, beleza. Da hora. Você vai ver só a bagada. Mano, tô me conformando que eu tomei relo, velho. Olha aí, galera. Tá verguendo ele, ó. Só que, olha aqui. Tá meio rasgado. Vou lhe colocar uma fita aí, rapidinho. Ixi, meu chinelo enroscando. E aí, galera. Olha aí. Vou colar. Vai, tira aqui. Pode ser, pode ser. Peraí. Segura aqui, rapi. Segura aqui, assim. Aí. Quero tomar relo agora. Quero ver tomar relo agora. Agora eu não vou tomar ela, velho. Você vai ver só. Acompanha aí, galera. Fica aí, mano. Já deixa o like, hein, velho. Sai do chat aí, já deixa o like, mano. É nóis. Agora é hora. Olha lá, galera. Já tá no jeito ali, ó. Ó. Aqui a tecnologia tá aqui, ó. Uau. Bora. O dele é o que me cortou lá, ó. Tá no alto ainda. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim, parça. Mano, o cara cortou pela rabiola. Você vai ver agora, rapaziada. O que que vai acontecer com o dele? Vai. Só puxa aí, só. A parte eu corto no vídeo. Vai puxando aí perto de vocês, já, a rabiola. Puxa. Puxa. Aí, ó. Aí. Você vai ver só agora. Você vai ver só agora. Você vai ver só. Vai. A rabiola chega, tá boa. Essa tá da hora, hein, fi. Essa aqui tá da hora. Vamos perder ela não, fi. Olha o vermelhinho lá, atrás lá. Cadê? Ah, vermelhinho. Tem como puxar no zoom aqui ou não? Esse aqui tá da hora, viu? Tá. Deixa eu colocar no zoom. Aí, ó. Aí tá da hora. Olha aí. Cadê? Tá ali atrás. Dá uma sorte. Traca ele, velho. Dá um vídeo louco, hein, Márcio? É. Tem que sair um pouco do zoom aqui, Dico. Por quê? Tá muito. É, pegou o doido. Aí, ó. Aí. 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 Boa! Fui, mas só a sua? Vai no dele, vai. Grava o que ele relaxa. Grava. Tá ca no dele. Puxa o zoom, puxa o zoom. Olha lá, galera. O filme cortou lá. Ele tá tendo relo lá. Olha lá, galera. Olha, ele ficou com medo. Onde que ele foi buscar lá? Ficou com medo, ó. Ele tá indo buscar lá longe, ó. Olha lá, ó. Olha o filme cortou pela rabiola. Olha ele aqui, ó. Olha o meu já aqui, ó. O meu já tá no jeito aqui, ó. Ele tá com medo. Olha o que ele ganhou ali agora, ó. Olha ele o que ele ganhou agora. Eita, esse aqui tá da hora, hein. Ó. O meu já tá aqui com jeito, rapaziada. Eita, você vai tirar ela, não? E aí, filho. Você mandou muita linha, tio. Vamos ver, vamos ficar aqui, então. Beleza. Galera, olha o meu aqui que da hora. Olha o jeito que ele tá. Da hora, hein. Ó, tá descarregado, descarregado, descarregado. Pô, bota, bota, bota. Peraí. Tá da hora, rapaziada. Olha aí, ó. Deixa ele vir, ele vai ver, só. Ó, só vou segurar a linha, assim, ó. Ó, ó. Tá grande. Você é doido. Vamos ver, legal aí? Tá. Tá pra lá, tio. Ele tá pra lá, mano. Ele tá? Tá. Eita. Nossa, bárbara. Eita. O que ele fez? Ele pode tirar a raviola. Nossa, velho. Você é louco, cara? Ele vai tirar a raviola, velho. São os dois aí? Tá. O cara fatiou minha raviola, mano. Não vai ficar assim, não, pai. Não vai ficar assim. O cara fatiou minha raviola, rapaziada. Filho da mãe. Peraí. O cara fatiou minha raviola, mano. O cara fatiou minha raviola, mano. Que agonete, velho. Olha lá, agora ele tá com medo, ó. Olha ele com medo agora. Olha lá, agora ele tá com medo. Será que ele acha que tá com trisco? Ele deve achar que tá com trisco Olha lá galera Olha aí que ele fez com a rabiola Fatio meu rabiola, filho da mãe Olha lá ele vindo de novo Tô, 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 tô nem vendo o barco E já tá noeu? Tá Tá noeu? Tá Nossa, credo Caraca Caraca Era só descarregado Nossa mano Não acredito mano Ixi, vai ter que pôr outra, vai ter que pôr outra mano Ah, para vim Olha lá, olha Olha a ronavona lá, cortou Cortou de granada Caraca velho Só encostou, você viu? Tô louco mano Ah, deu um tocão velho Tomei mal Ah, não acredito Olha aí rapaziada, os dois que me cortou agora eles estão tirando o relo Tchau Cadê? Olha lá Olha lá rapaziada, a que me cortou Cortou a amarelinha A amarelinha que me cortou no começo do vídeo aí Não tem a que cortou pela rabiola? Olha o outro lá atrás Olha lá o outro lá caindo Olha lá o que me cortou também caindo Nossa Olha lá Vixe mano Tá rodando velho, olha aí Eita Nossa cara, já era Eu erguei outra Você é louco mano Olha rapaziada Você é louco mano, como que eu fui Como que eu fui tomar esse relo aí velho Na moral Verguei ó Olha que eu verguei essa aqui ó Não dá nada Ah, não acredito velho Quebrou a linha Vem em mim Chega aí, vem em mim É muita força, é muita força galera Eu não ligo Aqui o que não tá no meu nome dá pariamento Aqui não dá pariamento só foi transferirá pra mim Aqui eu falo tudo que tá no meu nome Pera aí fi Tá pegando a pantu de jogador ou não Tá ou não Ou que tá A pantu de jogador rapaziada A pantu de pipeiro Olha essa aqui é de pipeiro Essa aqui é de jogador Esquece Esquece, você vai ver agora Nossa mano Olha lá como fica dela nova Nossa velho Isso aí ficou da hora Eu vim, devolve aí Olha galera O que eu forguei agora Tá zoando Galera, você vai ver agora Agora eu não vou tomar relo com essa raia aqui não Tá pegando aí moleque Osta Agora o bicho é ninja Mortal Kombat Vem aqui e já deixa o like Você tá no celular né molequinha Deixa o celular aqui meu parça Ou deixa o celular aqui Deixa o like aqui mano Você tá no celular né Vem aqui e clica no joinha Nós Eu não tô cortando nada Nem a barba Chega aí Vem cá Vem cá Oi É o seguinte hein Logo logo eu vou colar Sabe lá onde? Sabe lá onde barça? Aham Lá no Raulzeira Aí ó Raulzeira que grava com o Donk Raulzeira é essa mano? Cara humildade velho Raulzeira E eu tô entrando em contato pra gravar com Com o Gui Nobre O Léo O pessoal lá de Londrina Vamos ver né Vamos ver se dá certo né rapaziada Dá certo pra gravar com esses caras nessa vida né Mortal Kombat E aí galera O cara acabou de cortar e aparar Olha lá ó Ó tá meio longe o dele ó Ó o dele onde tá Faz o seguinte Eu tô ajeitando a minha raia aqui e faz nele Vou tentar cortar ele ó Será que vai fatiar? Será que vai fatiar galera? Eu verguei logo pra tirar o relo logo Vou mandar o relo Leva lá a minha lá Leva lá a minha lá Leva lá a minha lá Será que ele vai cortar eu? Será que ele vai cortar eu galera? Olha lá Ele tá com uma na linha Cortou e parou agora E eu verguei a minha agora Será que eu vou tomar ela agora? Vou nada Olha a linha dele esticada aqui ó Tá lá do outro lado ó Então Agora é a hora Fica aí no vídeo E assiste Assiste aí galera Agora vai Agora é a hora do show É a hora do show A minha aqui galera Vai no meu Vai no meu Eu vou descer lá Amorou Vai pegando Vai pegando da hora aí Bora parça vai Ele tem negócio na rabiola Esse outro aí Sobe pro outro Ah Vai pegar aí Vai Tô subindo muito Sai muito fora do foco Patiou Patiou ela lá embaixo Lá perto da antena Patiou Agora eu vou cortar ele ó Tá no meu? Tá Bora Casonete Entrou um bom Olé Tá ficando da hora aí Tá Tá Olé Tá louco Tá sequência de Olé Moleque Não pegou não? Vai Tá Se aloca a mão não vai Ora Ela é reverta. 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 Falou, rapaziada. Deixou o like, hein, mano? Tchau.